Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a confecção do jogo de banheiro do barrado rendado da Mini. Eu vou utilizar na confecção desse jogo barbante de número 6 e agulha de crochê 3,5 mm. A pedido da cliente, eu estou confeccionando o jogo na cor preta e pink. E além dessas duas cores, eu também vou precisar de um pouquinho de branco para fazer as bolinhas do laço da nossa Mini. Eu vou começar hoje a aula com o tapete de piso. Vamos dar início? Para iniciar a nossa peça, eu vou fazer um círculo mágico. Vou fechar o círculo mágico com uma correntinha. Vou subir aqui nessa mais duas correntinhas, laçar o fio, voltar no mesmo local e vou fazer mais 14 pontos altos, totalizando 15, contando com as três correntinhas iniciais. Já tenho três pontos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14 e 15. Vou fechar o meu círculo mágico, deixando ele bem apertadinho, tá? O centrinho bem fechadinho. Se vocês não trabalham com círculo mágico, inicie com um cordão de cinco correntinhas, tá? Vou fechar aqui na terceira correntinha que eu fiz pra subir com um ponto baixíssimo. E inicio fazendo três correntinhas para a próxima carreira. No próximo ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. No próximo ponto, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. E no seguinte, mais dois pontos altos. E essa será a minha sequência por toda a volta, tá? Eu vou fazer dois pontos altos em cada ponto alto de base. Eu tinha 15, no final eu tenho que ter 30. Lembrando que aqui, no primeiro ponto, eu fiz apenas um ponto, que eram as correntinhas. Então, o último ponto da carreira, eu vou fazer aqui junto dele. Eu vou voltar pra finalizar a carreira com vocês, pra que vocês não tenham dúvidas. Eu trabalhei os meus dois pontos altos dentro do último ponto alto. Eu tenho até aqui 29 pontos altos. Eu vou laçar o fio e aqui, ó, junto das correntinhas em cima dela, juntinho delas, das correntinhas iniciais da carreira anterior, eu vou fazer o meu ponto de número 30. E fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Tenho a minha segunda carreira concluída. Inicio a terceira carreira com três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. No ponto seguinte, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. No seguinte, dois pontos altos. Essa é a minha repetição por toda a carreira, tá? Um ponto sozinho, um ponto com aumento. Um ponto sozinho, um ponto com aumento. Lembrando que, em todas as carreiras, o último ponto será feito junto das três correntinhas iniciais. Eu volto pra finalizar mais essa carreirinha com vocês, e já iniciamos a próxima. Eu fiz meu ponto com aumento sobre o meu penúltimo ponto. Aqui no último ponto, eu faço um ponto sozinho. E faço o aumento aqui, ó, do meu primeiro ponto junto das correntinhas. E fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Inicio a próxima carreira, que é a carreira de número quatro, subindo três correntinhas. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, vocês podem ver aqui, ó, que ele é um ponto com aumento, tá? Ele é o segundo ponto do aumento da carreira anterior. Nele, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Faço um ponto sozinho. Faço o segundo ponto sozinho. E no próximo, eu faço um aumento. Agora, nessa carreira, eu tenho dois pontos sozinhos entre cada aumento. Reparem que o aumento sempre vai ficar sobre o segundo ponto de aumento da carreira anterior, tá? Eu tenho um ponto, tenho o segundo, e aqui eu faço o aumento. Vou dar toda a volta dessa maneira. O último ponto ficará junto das correntinhas, e eu volto com vocês pra iniciar a próxima carreira. Vou iniciar com vocês agora a nossa quinta carreira, subindo três correntinhas. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, o segundo ponto. No próximo ponto, o terceiro ponto. E no seguinte, um ponto com aumento, fazendo dois pontos altos juntos. Reparem que o aumento ficou sobre o segundo ponto de aumento da carreira anterior. Eu sei que no preto não tem uma visualização excelente, tá? Mas eu acredito que vocês conseguem enxergar aqui, ó. Eu tenho o aumento, e aqui, aumento sobre o aumento. Então, eu vou voltar aqui, ó. Um ponto sozinho, o segundo ponto sozinho, o terceiro ponto sozinho, e o aumento. Nessa carreirinha, eu tenho três pontos altos entre cada aumento. Na carreira anterior, eu tinha dois. As carreiras, agora, sempre terão essa mesma sequência de aumentos, tá? Sempre vão, cada carreira, aumentar um ponto entre cada aumento. Se nessa aqui eu tenho três, na próxima eu tenho quatro, entre os aumentos. Depois, eu tenho cinco, entre os aumentos. Depois, seis, entre os aumentos. Essa será sempre a sequência. Eu vou trabalhar até ter dez carreiras, tá? Essa é a de número cinco, que nós estamos fazendo. Eu vou completar dez carreiras. Quando eu completar as dez carreiras, eu vou cortar o meu fio pra arrematá-lo. E vou voltar com vocês. E as dez carreiras, tá? Fazendo a mesma sequência de aumento que eu passei pra vocês no início, tá? Agora, eu preciso fazer as orelhinhas da minha mini. Pra fazer as orelhinhas, eu vou fazer igual eu fiz aqui, esse início de trabalho. Só que eu vou fazer apenas cinco carreiras, tá? Eu fiz aqui, pra peça grande, onde vai ser a cabeça da mini, dez carreiras. E pra cada orelhinha, eu vou fazer igualzinho. Só que apenas cinco carreirinhas. E tenho que produzir duas orelhinhas pra cada peça. Então, é só vocês repetirem o mesmo passo a passo aqui. A mesma sequência de aumentos, até atingir cinco carreiras, tá? Então, vamos fazer as orelhinhas também. E eu vou voltar com vocês agora, pra iniciar o barrado daqui da nossa peça. Vou iniciar agora com vocês o meu barrado, tá? Então, aqui, entre um ponto alto e outro, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tenho oito pontos altos entre cada aumento, tá? Então, eu vou aqui contar um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu vou amarrar o meu barbante apenas na argolinha de trás, ó. O ponto tem duas laçadinhas, né? Eu vou vir na laçadinha de trás e vou amarrar o meu barbante. Nesse ponto aqui, eu vou fazer uma correntinha e voltar no mesmo local e fazer um ponto baixo. Vou vir no ponto alto seguinte e vou fazer um ponto baixo. É o segundo. No ponto seguinte, o terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo. No próximo, o oitavo. E no próximo, o nono. Vocês lembram que aqui nessa carreira, então, eu tinha oito pontos altos entre cada aumento. Nessa carreira de pontos baixos, eu vou seguir a mesma ordem. Só que, então, agora eu tenho que ter nove pontos altos entre cada aumento. Então, aqui eu já fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Desculpa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove pontos baixos. Então, agora, eu vou fazer o aumento. Novamente, vou repetir nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E o meu aumento. Vou fazer assim por toda a carreira, sempre pegando só a laçadinha de trás do meu ponto anterior, tá? E vou terminar aqui com ponto baixíssimo no meu primeiro ponto baixo e retorno com vocês. Finalizei a minha carreira com ponto baixíssimo no meu primeiro ponto baixo. Aqui, eu vou subir uma correntinha, voltar no mesmo local e fazer um ponto baixo. Agora, eu volto a pegar as duas laçadas do ponto normalmente, tá? Faço uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Fiquei com três argolinhas de três correntinhas. Laço o barbante, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, laço e no mesmo local, um ponto alto. Pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Formei assim uma argola grande de V. Faço uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Laço, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, laço, e no mesmo local, um ponto alto. Pulo um ponto, um ponto baixo. Vou fazer assim por toda a minha carreira nessa sequência. Vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e retorno. Cheguei ao final da carreira, fechei aqui com ponto baixíssimo. É importante vocês saberem que pra essa quantidade de carreiras e de pontos, por dois desses Vzinhos grandes aqui, né? Dessas argolinhas de V, em dois deles, eu tenho que pular dois pontos, tá? Ó, pulei dois pontos aqui. Pulei dois pontos aqui e pulei dois pontos aqui. Então, antes e depois, por duas vezes, em dois, duas argolinhas de V, eu tenho que pular dois pontos antes e dois pontos depois. Ao invés de pular um só, como em toda a volta, pra dar a quantidade certinha. Isso não vai fazer diferença no acabamento da peça, tá? É só, realmente, pra que dê a quantidade certa. Vou fazer um ponto baixíssimo pra vir pra dentro da minha primeira argola. Uma correntinha e dentro da mesma argola, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argola, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argola, um ponto baixo. Eram três argolas, ficamos com duas. Na minha argola grande de V, nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Um ponto baixo na primeira argolinha. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo na segunda argolinha. Três correntinhas. Um ponto baixo na terceira argolinha. Essa é a sequência por toda a nossa carreira. No final, fecho com ponto baixíssimo aqui nesse pontinho baixo. E volto com vocês. Vou fazer um ponto baixíssimo pra começar a próxima carreira aqui dentro da argolinha. Uma correntinha, no mesmo local, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argola, um ponto baixo. Eram duas argolinhas, agora ficaram uma apenas. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E um picô. No segundo ponto alto, novamente. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. E um picô. No terceiro ponto, eu vou repetir um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E um picô. No quarto ponto, novamente. Um ponto alto. E um picô. No próximo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. E um picô. Todos os picôs de três correntes, tá? No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E um picô. No próximo ponto, mais um ponto alto. E um picô. No próximo ponto, que é o oitavo, mais um ponto alto. E um picô. E no último ponto, eu faço um ponto alto. Então, sobre os meus nove pontos altos, eu fiz nove pontos altos, separados por oito picôs. Venho na argolinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Vou laçar o fio e repetir os meus pontos altos com picôs no próximo motivo. Vou fazer assim por toda a carreira e retorno. Concluí a minha carreira e vou iniciar a próxima. Pra iniciar a próxima, eu preciso caminhar com pontos baixíssimos até esse ponto alto aqui, onde eu tenho o primeiro ponto alto com picô. Então, eu vou fazendo pontos baixíssimos até chegar lá. Agora aqui, ó. Eu já estou aqui nesse pontinho baixo antes, eu já posso trabalhar ele. Eu vou pegar o ponto aqui, ó. Vou passar a agulha por trás da minha peça, passo pela frente do ponto e vou puxar a minha laçada pra fazer um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas, tendo assim a altura de um ponto alto. Vou fazer três correntinhas de espaço. Laço o fio, pulo um ponto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto também, pegando o ponto em relevo por trás. Três correntinhas, laço, pulo um ponto. E no próximo, a mesma coisa, ó. Enfio a agulha aqui por trás, venho pra frente, ponho o ponto pra trás e faço o ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto e repito no próximo. Um ponto alto em relevo. Três correntinhas, pulo um ponto e agora eu trabalho no último ponto. Formei aqui. Uma, duas, três, quatro alças. Laço o meu fio, não vou trabalhar essa argolinha de três correntinhas. Vou vir direto pro próximo motivo, onde eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas, pulo um ponto e trabalho no próximo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto e trabalho no próximo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto e trabalho no próximo. Uma, duas, três correntes, pulo um ponto e trabalho no último. E assim, eu vou trabalhando por toda a minha carreira. Formando essas alcinhas aqui atrás dos meus motivos. No final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha, tá? Eu tenho ponto baixo e duas correntinhas. E vou fechar nela. Vai ficar três correntinhas aqui de espaço. Eu já volto com vocês. Estou com todas as alcinhas prontas. Agora, eu caminho aqui com um ponto baixíssimo pra dentro da primeira alcinha. Faço uma correntinha, volto nela e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Fiquei assim com três argolinhas de três correntinhas. Nesse bico aqui, entre os dois motivos, eu vou fazer um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntinhas e mais um ponto alto. Um ponto baixo na primeira alcinha, uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo na segunda alcinha, uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo na terceira alcinha, uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo na quarta alça. Laço. Nesse biquinho, entre os dois motivos, um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntinhas e mais um ponto alto. Vou trabalhando assim por toda a carreira. No final, eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e vou retornar. Pronto. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra vir dentro da minha primeira argolinha. Faço uma correntinha, volto na mesma argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, na segunda argola, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, na terceira argola, um ponto baixo. Tenho três argolinhas, agora são duas. Eu laço meu barbante, venho dentro da minha argolinha grande de V e vou fazer nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Venho na primeira argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. E vou repetir essa sequência por toda a carreira. Vou iniciar a próxima carreira fazendo um ponto baixíssimo pra entrar dentro da minha argolinha. Uma correntinha, volto no mesmo local e um ponto baixo. Três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Fiquei com apenas uma argolinha. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, três correntinhas e fechar fazendo um picô. No segundo ponto alto, novamente, um ponto alto, três correntinhas e um picô. No terceiro ponto alto, novamente, um ponto alto e um picô de três correntinhas. No quarto ponto, eu também vou fazer um ponto alto e um picô de três correntinhas. No quinto ponto, novamente, um ponto alto e um picô de três correntinhas. Vou repetir o mesmo procedimento no sexto ponto. Um ponto alto e um picô de três correntinhas. No sétimo ponto, um ponto alto e um picô de três correntinhas. No oitavo ponto, um ponto alto e um picô de três correntinhas. No nono ponto alto, um ponto alto. Então, eu fiz nove pontos altos separados por oito picôs. Venho na argolinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Assim, eu vou caminhar por toda a carreira. Fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e retorno com vocês. Terminei a carreira e vou iniciar agora as alcinhas pra nossa última carreira de barrado do nosso trabalho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, fazendo pontos baixíssimos até chegar perto desse primeiro ponto alto com picô. Vou caminhar aqui dentro da argolinha com pontos baixíssimos. Faço aqui dentro pelo menos dois pontos baixíssimos, tá? Aí, faço um ponto baixíssimo aqui em cima do ponto baixo. Agora, eu já posso vir aqui, ó. Passo a agulha vindo de trás pra frente, puxo o ponto pra trás, pego uma laçada... E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer mais duas correntinhas pra obter a altura de um ponto alto. Faço mais duas... Três correntinhas de espaço. Laço o fio, pulo um ponto, no próximo eu vou novamente. Vindo com a agulha por trás, puxo a laçada e faço um ponto alto. Três correntinhas, pulo um ponto, no próximo novamente. Um ponto alto em relevo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto e no próximo. Um ponto alto em relevo. Três correntinhas, pulo um ponto e venho no último ponto. E faço um ponto alto em relevo. formei quatro alcinhas. Laço o fio e vou trabalhar agora no próximo motivo, da mesma maneira. Três correntinhas, pulo um ponto. Três correntinhas, pulo um ponto e no outro eu faço ponto alto. Dessa forma, eu vou trabalhar toda a carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui, eu tenho ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Fecho aqui com ponto baixíssimo e retorno com vocês. Todas as alcinhas já estão prontas. Agora, eu vou vir dentro da primeira alcinha e vou fazer um ponto baixíssimo pra entrar nela. Uma correntinha, volto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Fiquei com três argolinhas de três correntinhas. Agora, eu venho aqui nesse biquinho, entre os dois motivos, eu vou laçar o meu barbante e vou fazer um ponto alto. Quatro correntinhas e no mesmo espaço, mais um ponto alto. Venho na alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. No biquinho, entre os dois motivos, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas e mais um ponto alto. Vou trabalhar dessa maneira por toda a carreira. Dei a carreira, venho com um ponto baixíssimo pra dentro da minha primeira argolinha. Uma correntinha, volto dentro dela e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Fiquei com duas argolinhas, onde antes eram três argolinhas. Laço, e dentro da minha argola grande de V, nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Um ponto baixo na primeira argolinha. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo na segunda argolinha. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo na terceira argolinha. Essa é a minha sequência por toda a carreira. Vou terminar a carreira, fechar com ponto baixíssimo, e volto pra fazermos a última carreira juntos. Vou iniciar com vocês agora a confecção da última carreirinha. Eu vou pra isso vir aqui, dentro da minha primeira argolinha, com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, volto no mesmo local, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Fiquei com uma argolinha, onde antes eu tinha duas. Laço, venho no meu primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Três correntinhas, e fecho formando um picô. No segundo ponto alto, um ponto alto. Três correntinhas, e fecho formando um picô. No terceiro ponto, eu vou repetir o ponto alto, e o picô. No quarto ponto, a mesma coisa, o ponto alto, e o picô. Todos os picôs de três correntinhas. No quinto ponto, mesma coisa, um ponto alto, e um picô. No sexto ponto, mais um ponto alto. Três correntinhas, formando um picô. No sétimo ponto, um ponto alto, três correntinhas, e um picô. No oitavo ponto, um ponto alto, três correntinhas, e um picô. E no nono ponto, um ponto alto. Venho pra primeira argolinha, um ponto baixo. Então, sobre os nove pontos, eu trabalhei nove pontos altos, separados por oito picôs. Três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Vou trabalhar assim, por toda a peça. Agora, nós vamos confeccionar o laço da nossa mini, tá? Eu vou precisar dele, pra fazer ele, o rosa, né? Aqui, que eu estou utilizando o rosa pink, o preto, e também um pouquinho de branco, tá? Então, eu vou iniciar aqui, fazendo um cordão de dezoito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, de sete, dezoito. Faço mais três correntinhas, e vou contar. Uma, duas, três, quatro, e na quinta correntinha, a partir da agulha, eu faço um ponto alto. Um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo, mais um ponto alto. Eu vou trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar lá na minha última correntinha, tá? Eu vou fazer aqui, e já retorno com vocês. Um ponto alto pra cada correntinha de base, vou subir três correntinhas, altura de um ponto alto. Laço e viro a peça, e vou trabalhar voltando, fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Eu vou fazer carreiras de vai e vem, até completar treze carreiras. Se vocês quiserem um laço maior, podem fazer mais carreiras, tá? Eu gosto de trabalhar com esse modelo de laço, porque eu acho ele mais repolhudinho, assim, ele fica mais fofinho na peça, tá? Não é aquele laço que vai ficar abertinho. Eu gosto de ter o volume mesmo, pra realmente parecer um lacinho. Não só ter o desenho dele, tá? Então, eu vou trabalhando, fazendo carreiras de vai e vem, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até completar treze carreiras. Quando completar treze carreiras, eu vou cortar o meu barbante pra poder arrematá-lo, e vou voltar com vocês. Agora que eu já fiz aqui a parte maior do meu laço, eu vou fazer a parte central dele, tá? Então, eu peguei aqui ainda o barbante pink, e vou fazer um cordão de quatro correntinhas. Faço mais três. Uma, duas, três. Conto uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Tenho assim a minha primeira carreira. Vou trabalhar também carreirinhas de vai e vem, tá? Subo três correntinhas, viro, e vou trabalhar os meus quatro pontos, né? Aqui já tem um, dois, três, e quatro. Tenho duas carreiras. Eu vou trabalhar mais três a quatro carreiras, tá? Depende, se vocês fizeram o laço nessa mesma espessura aqui, seis carreirinhas vão ser o ideal, tá? Então, eu vou trabalhar, eu tenho duas, vou trabalhar mais quatro, e retorno com vocês. Assim que eu terminar as seis carreiras, eu já corto o meu barbante, e venho pra fazer a próxima parte. Fazer o acabamento nas duas partes é igual, tá? Eu vou fazer aqui na parte maior com vocês, depois vocês vão repetir na parte pequena, tá? Vou amarrar aqui o meu barbante preto, eu gosto de amarrar já na parte central, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui é o meinho da minha peça. Mas tanto faz aonde vocês vão amarrar, tá? Amarro aqui o meu barbante. Faço uma correntinha, no mesmo local, um ponto alto. Do lado, mais um ponto alto. Na lateral do próximo ponto, um ponto alto e mais um ponto alto. Eu vou fazer assim, dois pontos altos pra lateral de... Desculpa, dois pontos baixos na lateral de cada ponto alto, tá? Vou chegar até aqui na curvinha com vocês pra fazer junto. Mais dois. E aqui, mais dois. Em cima do meu ponto alto aqui, que é a quininha do meu trabalho, eu faço dois pontos. Pra que faça a curvinha, tá? Venho em cima do próximo ponto, um ponto. Em cima do próximo ponto, um ponto. Então, é assim que eu trabalho todo o contorno. Dois pontos baixos pra cada lateral de ponto alto. Dois pontos altos pra fazer a curvinha em cada cantinho. E um ponto baixo em cima de cada ponto alto, aqui na parte da largura da minha peça. Vou fazer assim, na parte grande e na parte pequena. Quando as duas estiverem prontas, eu volto com vocês pra mostrar como que eu prendo. Na partinha central, eu fiz o meu biquinho de acabamento, tá? E deixei uma sóbria pra poder prender. Então, aqui eu vou dobrar assim a minha peça. Não tem um jeito certo também, tá? É somente, realmente, como eu gosto de fazer. Eu vou fazer numa sanfoninha. Faço algumas curvinhas assim, tá? Deixo ele sanfonadinho, o meinho dele. E bem aqui no meinho, eu vou pôr a minha partezinha central. E vou costurar ela aqui atrás. Pra ficar fechadinho. Aqui também é só costurando, prendendo bem os dois lados, tá? Pra que não se solte. Ó, pegando de um lado e do outro. Se vocês quiserem já ir prendendo também a parte grande aqui do laço, pode também. Pra que ele não corra, tá? Essa parte aqui, ó. Não fique correndo pra lá e pra cá. Só tomem cuidado pra pegar bem no meinho do trabalho. Que se prender a parte central, depois não tem como arrumar, né? Vai ter que soltar tudo pra costurar novamente. Costurei, tá? Aqui, tô costurando rapidinho só pra mostrar pra vocês. Vou cortar o meu barbante. Agora, falta só fazer as bolinhas do meu trabalho, tá? Eu vou voltar com vocês pra que a gente confeccione elas. A quantidade de bolinhas que vocês vão fazer depende do gosto de vocês, da criatividade de vocês. Eu utilizo pelo menos quatro bolinhas, tá? Em cada laço. Eu começo aqui fazendo um círculo mágico. Se vocês não trabalham o círculo mágico, façam cinco correntinhas. Dentro desse círculo mágico, eu vou inserir pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui. O primeiro. O segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. O sétimo. O oitavo. O nono. O décimo. Décimo primeiro. Décimo segundo. Décimo terceiro. Décimo quarto. E décimo quinto. Eu fiz 15 pontos baixos dentro do meu círculo mágico. Ou se vocês fizeram o cordão de correntinhas, de cinco correntinhas, só são 15 pontos baixos, tá? Aperto bem o círculo mágico. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo que eu fiz. Vai ficar bem apertadinho. É bem difícil de pegar mesmo, porque eu fechei bem. Vou cortar o meu barbante com uma sobra pra poder fazer a costura. Agora, eu vou costurar as minhas bolinhas, tá? De enfeite do lacinho. Não tem também o local certo. Eu gosto de prender uma de cada lado. Pode pôr aqui no centrinho também, que fica bem bonitinho. Então, agora, eu vou costurar o meu lacinho. Vou deixar ele pronto, assim, pra poder fazer a aplicação na peça. Voltei pra mostrar como, aonde eu vou prender, né? Claro que é só uma sugestão também. Então, eu estou aqui com a minha peça pronta. Aqui o tapete, as orelhinhas prontas e o lacinho pronto. Eu tenho aqui, ó, uma carreira de aumento. Aqui eu tenho outra. Eu prendo a orelhinha nessa daqui. Eu vou deixar uma no centro, tá? Da minha peça. Na segunda, é a distância que eu vou usar pra medir, pra prender a minha orelhinha. Então, aqui eu tenho, ó, a carreirinha. Tenho a carreirinha central, tenho a carreirinha de aumento. É onde eu levo como base pra prender a minha orelha. A orelha eu vou costurar, tá? Se vocês gostam de prender de outra forma, fiquem à vontade. Eu vou fazer a costura. E o lacinho, claro, entre as orelhinhas. Bem na parte central. Eu prendo assim, bem no topinho da onde começa a cabecinha, tá? Bem no topinho da parte preta do trabalho. Eu gosto de costurar a parte central e também dar uns pontinhos aqui nas laterais, pra que ele não fique se soltando, não fique dobrando. E não, quando o cliente pisar, não se enrole, tá? E eu vou prender tudinho e volto pra vocês verem o resultado. Já estou com o meu tapete pronto. Ele tá todo já costuradinho, ó, bem fixo, tá? Ó, uns lacinhos bem preso. Tudo bem certinho. Eu espero que vocês tenham acompanhado essa aula com facilidade. O link pras outras peças vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo. Aguardo vocês na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!